O povo que vence, batalha. Amém? Apesar de toda a luta, toda a dificuldade, somos vencedores em nome daquele que nos amou um dia. Amém? Vamos louvar o santo nome de Jesus. Pode soltar, meu querido. Aleluia! O momento que estamos passando É de grande aflição Os recursos humanos falhar Já não há solução Não se encontra mais paz neste mundo É notória a falta de amor Eu pergunto então quando é Que virá o Senhor? O mais interessante é que em meio É som da voraz Há um povo que ainda sorri E que vive em paz Revestido de toda matura Vai orando, espalhando o amor Aguardando com ansiedade A volta do Senhor Povo que vence, batalha Povo que vence o mar Povo que tem o Senhor Como o Senhor Como o Senhor Como o Senhor O Senhor O Senhor Como o Senhor Não há vitória Aleluia! Nesta batalha o Senhor está conosco. Aleluia! O mais interessante é que em meio essa onda voraz Há um povo que ainda sorri e que vive em paz Revestido de toda armadura, vai orando, espalhando o amor Aguardando com ansiedade a volta do Senhor Povo que vence batalha, povo que vence o mal Povo que tem o Senhor como seu general Não há vitória sem luta, nem campeão sem auré O crente que vence aqui tem coroa no céu Povo que vence batalha, povo que vence o mal Povo que tem o Senhor como seu general Não há vitória sem luta, nem campeão sem auré O crente que vence aqui tem coroa no céu O crente que vence aqui tem coroa no céu Aleluia!